A segunda edição da sexta no centro terá atrações culturais, gastronômicas e artísticas para todos os gostos. Ao meu lado está o diretor do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, Jean Camulese. Jean, o palco vai receber apresentações de rock e música popular, é isso mesmo? Sim, o evento será aberto às 18 horas com a banda São João Batista, que completa mais de 50 anos. É um patrimônio histórico da nossa cidade, sempre agrada muito o povo. E em seguida a população pode contar com o bom rock da Patrulha Noturna, uma banda que tem já uns seguidores muito grandes na nossa cidade. Quantas barracas de alimentação terá essa edição? Olha, são aproximadamente 15 barracas de alimentação, as mais diversificadas. Você tem o pastel, como também tem algumas comidas típicas árabes, comidas típicas japonesas, italianas. Tudo aí num preço bem acessível à população. A sexta no centro também terá artesanato, né? Sim, um artesanato excelente. É um projeto muito bom da Secretaria de Agricultura e Turismo, chamado Jundiaí Feito à Mão, que sempre, onde nós passamos, vemos o elogio a esse projeto da prefeitura. E sim, estará aqui presente na nossa sexta no centro. Qual é a expectativa? Olha, a expectativa é muito boa. Por quê? Porque o último evento que nós tivemos, a população elogiou muito. Então, no sábado, foi uma repercussão muito boa. Durante a virada, as pessoas perguntavam, olha, não, queremos sexta no centro, sexta no centro. Então, essa é a ideia de manter a mesma o público, em torno de duas mil pessoas. Então, todo mundo aí para agradar um pouco. E, é claro, trazer uma vida cultural ao centro da cidade. Obrigada. Daniele Fernandes, para o jornalismo da TVE Jundiaí. E, é claro, o jornalismo da TVE Jundiaí.